Olá galera, mais uma vez o Betão aqui da Checa Países Filhos Agora eu vou plantar aqui Uma muda de Caqui Chocolate Ele já está Já está até brotando Agora começa Eu tenho que fazer Umas coisas Antes que eles comecem A rebrota Então eu já vou Eu estava olhando ali Ele está em dormência Mas já começou A brotar Já começou a sair os brutos Então eu vou Prontar eles Senão depois ele vai sofrer muito aqui Na hora deu Se ele já estiver com mais brutos Já fiz chocolate Esse eu não tinha aqui na chácara Os outros eu tenho bastante Mas esse eu Eu ainda não tinha Então é isso aí É os mesmos sistemas Mas eu gosto de Quando eu vou plantar Eu gosto de mostrar Porque vocês vão me acompanhando aí Já tem muitos aí Que já estão fritificando Graças a Deus Entendeu galera Aqui eu vou pôr um pouquinho Mais De terra Agora eu abro aqui de novo Como sempre Que o esterco não pode faltar Né Eu graças a Deus Tenho bastante frutífera plantada aqui Vamos ver se Se tudo dá certo Começarmos a colhermos alguma coisa Né Vamos lá Então com a aguinha agora É isso aí galera Agradeço mais uma vez Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto